Música Vou contar o meu, nunca vi ir pro sertão e pra cidade Nunca vi que era sem tiro e nem cadeia sem graça Nunca vi antes eu ver que não ter a liberdade Nunca vi que era amorosa, do filho não ter saudade Música Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês, a minha não vai deitada Vou parar tudo que devo e sair de madrugada Quem tem mura que não mora, quem tem um empatador Vem ver a roça no mato, me chama que dentro eu tô Eu tiro a roça do mato, sua lábora melhora E o burro empatador, o porto verde da espora E a mulher da moradeira, o nosso pôr e o antemora Se eu não caio no cavalo, nem no fogo, nem no graça Ganho o dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem cerca, eu disse de lá não caio Levanto de madrugada Bebo um pingo de orvado Chora a viola Eu tenho um vizinho, vizinho, fazenda e itinheira Não anda mais a cavalo, só compra cá e corta Eu conservo a minha tropa, o meu cavalecerá Vou fazendeiro moderno, só me chama de cavalo Pra morrer da moça, veja só o resultado Meu nome é Mariana da Costa Carvalho Eu nasci no dia 21 de fevereiro de 2004, tenho 15 anos Meu nome é Julio Nero, eu nasci dia 30 de junho de 2007 E eu tenho 11 anos E vou fazer aniversário de novo Vai fazer, eu fiz recentemente E em que cidade vocês nasceram, gente? A gente nasceu aqui em São José dos Campos mesmo A nossa família é do Paraná, mas a gente é de São José mesmo Como é que começou a música na vida de vocês? Posso começar? É que na verdade eu mesma comecei Eu comecei com 9 anos, fazendo aula de música Com o Tony Viola, lá na Vila Tesouro E eu comecei fazendo aula de viola Porque o meu pai me incentivou bastante a fazer aula Daí eu comecei fazendo aula de viola sozinha Era só eu Daí eu pensei, nossa que da hora Vou começar a cantar também junto com ela Porque deve ser legal Daí eu comecei a cantar junto com ela Daí eu vi que ela tava tocando E eu pensei, ah, por que ela tá tocando e eu não? Eu pensei, tinha que tocar também Pra seguir o humo junto É, senti um pouquinho ali de ciúme, sabe? Só que eu cantava e tocava e ele não Aí ele começou a querer tocar também Ele fez aula de violão Começa o professor que eu Aí a gente começou a tocar junto Tocar e cantar junto Tem alguém na família de vocês que toca, que canta ou não? Pior que não Não, a gente é a ovelha negra da família Mas escuta, você falou que o pai incentivou você Mas você já queria, já pegava assim os instrumentos, já brincava? Sim, sim, sim Tem até uma foto ali que eu tinha separado pra mostrar Que quando a gente era pequenininha A gente tem um DVD ali que era do Sandy Júnior Aí, só que eles eram um pouquinho maiores Aí eu assistia assim, eu ficava Nossa, ela canta! Eu quero cantar também! Aí a gente tinha uns microfones lá Ficava brincando de show em cima do sofá Sem intenção de nada, né? A gente brincava inocentemente, né? Como criança mesmo Vamos explicar pra turma Ontem eu recebi um e-mail seu Sim Com o nome do seu pai É! E aí eu nem conhecia vocês nada Eu liguei, atendeu seu pai Seu pai todo desconfiado, né? O que que tá acontecendo aí? É porque assim, eu o e-mail coloquei no nome dele Justamente pra marcar show Por conta dele ser o empresário, né? Aí já fica por conta dele As pessoas... Eu mando o material pra pessoa, né? Pra empresa, tanto faz Aí já liga pra ele e ele marca tudo, né? Porque ele é o chefe, assim, né? Ele marca, vê a questão do preço Da... Da hora, do tempo É, do tempo, do show Aí a gente vai, pode ser qualquer lugar A gente já foi pro Paraná Já foi... A gente já foi até pro Paraguai, né? Já foi pro Paraguai? Já foi pro Paraguai Sim, é porque os nossos parentes moram em Foz do Iguaçu, né? Os irmãos do meu pai Aí a gente foi, cantou em Foz do Iguaçu E a gente deu uma passada no Paraguai também A primeira música que a gente fez foi... Quantos anos? Eu tinha nove, né? Eu acho Tinha sete Você tinha nove? Isso E ele tinha sete Vocês eram juntos? Sim Aí a minha mãe ajudou a gente Aí o meu pai chegou do trabalho e a gente foi Nossa, olha aqui, a gente fez uma música Olha aqui, a gente fez uma música, olha isso Aí mostrou Nossa, seria tão legal se a gente deixasse o rascunho, né? O papel mesmo Mas eu não sei se a gente vai conseguir E essa primeira você deu alguns pedaços? Alguma coisa ficou na sua memória? Sim, é porque... Porque não tem registro É que na verdade conta a nossa história, assim, mais ou menos Que fala... Eu ainda sou pequena, mas preste bem atenção Aprendi a tocar viola, o meu irmão violão Na escola eu aprendi a fazer sem pressão Mas foi na minha casa que aprendi educação Aí o refrão é assim É muito bom É muito bom Ouvir o som da viola e o violão É muito bom É muito bom Ouvir agora o som do violão E também dessa viola Isso quando eu tinha nove anos Eu ainda sou pequena, mas preste bem atenção Aprendi a tocar viola, o meu irmão violão Na escola eu aprendi a fazer sem pressão Mas foi na minha casa que aprendi educação É muito bom É muito bom Ouvir o som da viola e o violão É muito bom É muito bom Ouvir agora o som do violão E também dessa viola Os pais sempre me ensinaram Que o orgulho é feroz E pra ser feliz agora Não precisa ser famoso O meu colchão é de espuma Ele não é de capim Eu agradeço a Deus por ser tão feliz assim Ei, olha aqui, nossa vida É muito bom É muito bom Ouvir agora o som do violão E também dessa violão E também dessa violão Eu tenho muitos amigos Que largam no coração Mas os meus amigos mesmo É a viola e violão Eu tenho muito respeito Ao mestre e ao professor Mas quando eu quero uma coisa Eu tenho muito bom Eu tenho muito É muito bom É muito bom É muito bom Ouvir o som da viola e o violão É muito bom É muito bom Ouvir agora o som do violão E também dessa violão Gente, essa música é maravilhosa Essa música é muito bonita Existe um velho ditado Que é do tempo dos alheios Diz que um pai trata dez filhos Dez filhos não trata um pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho pião estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado A mulher deu de implicar Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá E o rapaz coração duro Com o velhinho foi falado Para o Senhor se mudar Meu pai eu vi lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leve este couro de coro Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de cobertas Lá onde o Senhor vim O barrivelho calabro Pegou o couro e saiu Seu vento de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu palito sacudiu Verdade daquele couro Chorando ele pediu O velhinho cobrido O velhinho cobrido Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você Que esse corpo Que seu apoio a levar Disse o menino ao pai Disse o menino ao pai E comigo vem morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Dessa metade do couro Coloca o Senhor Seu pai é um minuto Ovo, 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 ovozinha e feita Algo esse óleo pra queim Algo já queim Ovo, ovo, ovozinha e feita Logo com esse óleo pra pintar uma joquinha Pega a farinha de mim, joga logo na tigera E é muito boa, vou comer uma sopa dela Vovó, vovó, vazinha, esquentar logo com esse óleo pra pintar uma joquinha Vovó, vovó, vazinha, esquentar logo com esse óleo pra pintar uma joquinha Vovó, vovó, vazinha, esquentar logo com esse óleo pra pintar uma joquinha Vovó, vovó, vazinha, esquentar logo com esse óleo pra pintar uma joquinha Vovó, vazinha, esquentar logo com esse óleo pra pintar uma joquinha Vovó, vovó, vazinha, esquentar logo com esse óleo pra pintar uma joquinha Chegando lá, vovó, vazinha, esquentar logo com esse óleo pra pintar uma joquinha Vovó, vovó, vazinha, esquentar logo com esse óleo pra pintar uma joquinha Contatos para shows, fale diretamente com o Chico Moro A gente, o seu orçamento, agora mesmo, está na descrição do vídeo o nosso contato Muito obrigada Você quer mais desembaraçada, quer dar uma palavra final ou já falou tudo? Deixa eu pegar meu microfone Bom, inscritos do canal Chico Abelha, eu Mariana Costa E eu Júlio Nero A gente está aqui pra agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo Agradecer ao Chico pela oportunidade de dar essa entrevista incrível Foi muito legal, foi uma experiência muito boa com a minha vida Vou levar, com certeza, pro resto da minha vida Vai ficar guardado pra mim E eu só tenho a agradecer a você que está assistindo esse vídeo Ao Chico por ter gravado A Adriana também por estar aqui com a gente Agradecer aos meus pais Porque sem eles eu não teria nascido Não estaria aqui falando isso pra vocês E é isso, muito obrigada Um beijo Eu quero ver um abraço de vocês Todo mundo no sofá lá Um beijo Aquele abraço de ninho de gato assim É Eu tenho certeza que vocês estão morrendo de inveja De não conseguir fazer uns fios bonitos E inteligentes, né? Porque assim, a mãe, o Nero fala que a mãe é criosa Agora eu sou o suposto pai Não é igualzinho, olha Eu sou a copa 3x4 dele Não é igualzinho Sim, o pessoal fala O pessoal fala que a gente parece muito Porque o branco do olho é igualzinho Estão vendo até os cílios, olha Até o cabelo É pra mesma direção Mas é verdade que eles puxaram bem a mãe É, puxaram a mãe mesmo, viu? É, puxaram a mãe Porque olha bem aqui, ó É, o cabelo também, ó É, o cabelo é bocadinho Vocês desculpem, é porque agora eu pus o capacete Eu ainda sou pequeno Mas pra te ver a atenção Aprendi tocar viola O meu mundo violou Pra escola aprendi A paz que cresceu Mas foi na minha casa que aprendi Educação É muito bom É muito bom Ouvi o som da viola Eu te amo É tudo bom É muito bom Ouvi agora Eu só ouvi violão E também eu já vi a hora E as placentes me ensinaram O orgulho é perigoso E pra ser feliz agora Não fez seu tempo amor O meu gostão é de estoura Ele não é de café Eu agradeço a Deus Por ser tão feliz assim É muito bom É muito bom O meu gostão é de estoura Eu te amo 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 Eu te amo